Fala Luiz, que fala Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o Moos Academy. É um joguinho de terror de um coelhito, meio Mr. Hopes, entendeu? E nosso objetivo vai ser entrar num ônibus e ir em algum lugar secreto, algum lugar insano e diferente, e combater esse monstro. Agora, que tipo de monstro que é esse coelhinho? Se ele é um humano, um monstro transformado, alguma coisa do tipo, iremos descobrir jogando agora. Então, se você é novo no canal, goste para o Playtime, FNAF, jogos de terror em geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias, que é meio-dia, mesmo se o YouTube não ativar você, porque ele buga, entra que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, eu tô meio curioso. Ok, bem-vindo à escola. Clique para interagir. Ok, ah, eu tô na escola. Bem-vindos, clique para interagir. Ah, muitos itens úteis a serem encontrados. Ah, legal. É praticamente o que acontece. Eu tô na escola, está tudo de boa, por enquanto. E nosso objetivo é encontrar alguns itens que vão ajudar a gente dentro do game. Isso que eu entendi. Olha o diretor ali, ó. Opa, carnota. Hello, Dean. Dê-me dinheiro do almoço se você quiser passar. Eu preciso de 20 doletas, mano. Eu preciso de 20 doletas para eu me passar. Olha lá, olha lá, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Ok. A aula de matemática está começando. Vá para lá antes que comece. Onde que é, velho? Aqui, ó. Matemática. Caramba, velho. É agora que simplesmente vai dar ruim. Pegou o martelo, velho. Pronto, 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 pronto. Sentei. A aula de matemática vai começar, men. Bem-vindo à aula de matemática. Sente-se em uma das mesas para aprender. Aprenderá melhor a sua saúde mental. Let's go, Rabbids. Não sei, eu acho que esse daqui deve ser o monstro que atacará a gente. Vamos lá. Ah, legal. Nossa saúde mental aumenta. Legal. A pergunta é... Aonde está o coelho do mal? Isso que eu quero saber. Tem um martelo aqui, velho. Ok. Será que eu consigo atirar, bater na professora? Não, não sei. Eu peguei o martelo. Ok, eu vou continuar sentado. Talvez fica sentado. Aí, acabou a aula. Bye, teacher. Bye. A aula acabou. O refeitório foi aberto para os estudantes. Ah, é que a gente consegue comer as paradinhas, ó. Quero um café. Curtiu, né? Tomei o cafezito. Legal. Por enquanto, está de boa. Eu quero saber cadê o monstro, mano. A pergunta é cadê o monstro. Cadê o monstro, velho? Porque no caso, isso aqui é uma escola onde o mascote da escola é um coelhito, mano. E simplesmente o coelhito é super do mal. Então, quando ficar a noite, eu acho que vai dar ruim. Ela acabou. Acabou a parte do refeitório. Vamos embora. A aula de literatura está começando. Vá para a aula antes que comece. Literatura ali, ó. Reading. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá antes que a aula comece. Hello, teacher. Hello. Vou sentar na frente porque eu sou um bom aluno. Senhora. Ah, tem uns bichinho. Ah, mano, eu tô achando que esse bicho que vai atacar nós, mano. É certeza, velho. Se liga. Tem um hamster aqui, mano. E a capa do jogo é um coelho hamster. Sei lá, é meio estranho. Eu espero que o hamster não saia da gaiola. Porque se simplesmente ele sair da gaiola, vai dar muito ruim. Senta, menina. Professora, você não tá vendo aqui que tem uma menina maluca pulando em cima da carteira? Senhora, sente. Eu acho que vai começar a dar ruim quando a nossa saúde mental chegar no máximo. Quando ela chegar no máximo, simplesmente alguma coisa ruim vai acontecer, velho. Porque a gente precisa da saúde mental pra sobreviver dentro do game. E se a gente não tiver com a saúde mental boa, a gente vai morrer muito fácil. Acabou a aula. A aula acabou. A escola acabou. Vá para a saída e saia. Eu acho que não vai dar bom sair, não, senhor. Eu acho que quando a gente sair vai dar ruim. É certeza que vai dar ruim. Você esqueceu do seu castigo? Castigo. Eu nem fiz nada. Castigo é aonde? Matemática. Literatura. Química. Cafeteria. História. Computadores. Castigo deve ser, olha, detenção, velho. Eu acho que agora que vai começar a dar ruim, men. Dá ruim, é certeza. Deu um livro aqui. Bem-vindo ao castigo. Sente-se e fique calado. Pense no que você fez. Ok? Estou sentado. Eu tenho um martelo ainda que eu não sei para que serve, mano. Estou pensando no que eu fiz, senhor. Eu fiz muita coisa ruim na escola. Sai daqui, cara. Você está vendo que eu estou de castigo? Eu não posso ficar conversando, não. Professora, tem um cara aqui enchendo meu saco, velho. O que eu faço aqui, mano? Pergunte-me onde está o professor? Acho que estamos por nossa conta. Legal. O professor desapareceu, no caso, né? Parece que foi deixado um livro estranho na mesa. Ok. O que eu posso fazer com esse livro? Vamos lê-lo. Ah, legal. A gente vai ter que ler o livro para depois começar a história ruim dentro do game. É óbvio que vai dar ruim. Mô, o mascote adora brincar. A escola acabou. É o fim do dia. Ring, 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 ring. Está na hora dos estudantes irem para casa. Mas, Mô, o mascote ficará vagueando. Caramba, velho. Os estudantes mal comportados ficam depois das aulas. É aqui que o Mô fica mais cruel. Ele trancou a gente. Os estudantes correm. Cuidado para não tropeçar. Caramba, velho. Mas, no fim de contas, ninguém consegue escapar dele. Ele mata todo mundo, velho. Senhores, vocês viram essa história, cara? Tem havido rumores por aí do que o mascote vai esconder. É malvado. Quem será que escreveu o livro? Por enquanto, nada lá fora. Por enquanto, está tranquilo. Está de boa. Seu castigo terminou. É hora de ir embora. Calma. Hello. Cadê o mascote, Mens? Estou com medo porque eu estou achando que ele vai aparecer do nada, velho. É certeza que ele vai aparecer. Ele trancou as portas, Mens. Três chaves. Três chavotas. E agora? Eu tenho um martelo. Toma. Droga, 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 droga. Tamo preso. Tamo preso. E agora? O que a gente faz, Mens? O que a gente faz? As portas principais foram misteriosamente trancadas. Historicamente, não. Foi o Mo. Ferrou. Ferrou muito. O Mo escondeu três chaves em armários em toda a escola. Encontre-as para abrir as portas principais e escapar. Mas vai ser fácil assim, velho? Sem, tipo, nenhum B.O. No. O Mo também assumiu o controle do sistema de segurança da escola. Boa sorte e tenha cuidado. Você não está sozinho. Uou! Olha o Mo aqui, velho. Olha o Mo ali, velho. Ele está só esperando a gente agir ou ser pego por algum sensor dele. para ele atacar a gente. Agora ferrou. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí. Ah! Não, senhor. Cuidado. Ah! Ah! Droga, 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 droga. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Ah! Tem que tomar cuidado com os armários, que ele aparece nos armários. Droga, minha sanidade está horrível. Mo! Calma. Achei uma chave, achei uma chave. Droga, 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 droga. Mens, eu estou com uma chave. Eu preciso que vocês ajudem. Será que eu preciso encontrar a chave? Eu preciso encontrar, no caso? Calma. Bom trabalho. Todas as pessoas foram encontrar. Dirigida para a saída. Nossa, minha saúde mental está muito ferrada, velho. Nossa, quase deu ruim. Quase deu ruim. Quase deu ruim! Nice, 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 nice. Estou com a chave. Estou com a chave. Calma, 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 calma. Meu Deus. Minha sanidade está horrível. Posso, em qualquer momento, cair e morrer. Foi! 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 Escapamos? Eu acho que sim. Só eu e a menina escapou, velho. Sério? O que aconteceu? O que aconteceu? Mano, olha a situação da minha saúde mental. Eu estou tudo cagado, velho. Sério, eu estou totalmente ferrado. Voltamos para a escola. Beleza. Então, o jogo é bem extenso. Eu pensei que ele seria muito menor. Mas, conseguimos avançar mais um pouco no game. Aqui não tem nada. Deixa eu ver se eu acho dinheiritos para cá. Para ver se eu consigo passar lá onde eu quero passar. Aqui também não tem nada. Ok, tocou o sinal. A hora de computador está começando. Vá para lá antes que comece. Mano, olha a situação da minha saúde mental. Eu estou tudo ferrado, velho. Eu sou um gênio do computador, velho. Eu sou formado em ciência da computação. Então, para mim, é de boa. Bem-vindo ao Musical Locker. Memória e ordem. Red, yellow e green. Red, yellow, green. Blue, red, green, blue, green. Blue, red, green, blue, red. No! Legal. Minha sanidade cai mais ainda, velho. Quando dá ruim. Sir, eu tenho um bastão. Só que eu não sei como usar. Você sabe como usar? Eu posso bater no professor? Não. Tá. Tá, beleza. O Mu atacou a gente pelos computadores. Tudo bem. Acontece. E agora a gente vai continuar. Vamos sair da sala e ver o que vai dar, velho. Calma. Vamos lá, professor. Já fiz a aula de computação. Agora você tem que liberar a gente para a gente sair desse lugar. Somente eu e uma pessoa. Saiu vivo, velho. Ileso. Será que a gente tem que esperar a aula acabar? A gente clica de novo nos computadores? Eu acho que não. Acho que a gente precisa sentar. Senhora, senta aí para a gente sair fora daqui. Vai. A gente precisa sentar, senhora. Ah, aumenta lá. É isso mesmo. Sanidade aumentando. A saúde mental, no caso, né? A sanidade aumentando. Então, cada vez que a gente fica sentado, assiste a aula, a nossa saúde mental aumenta. E quando a gente fica sozinho à noite na escola, a nossa saúde mental abaixa. Então, mano, cada vez mais ele vai tentando pegar a gente, tá ligado? Agora na hora do... Eu não vou almoçar, mano. Eu vou dar para ele esse dinheiro, porque eu quero saber o que tem ali dentro, ó. Pronto. Deixa eu passar. Tem um pé de cabra aqui, mens. Mano, eu peguei um pé de cabra, velho. Café. Legal, eu estou malhando. Aumenta 1 a sanidade cada vez que eu malho. Se liga. Se eu malhar aqui, tem como? Não. Eu vou malhar o máximo que eu conseguir, velho. Não dá mais. Não consigo mais. Bora. Bora. Estou com 0 reais, mas está bom. Pronto. O que é que é aqui? Cantina. Ok. Mano, eu estou sem dinheiro, senhora. Consegue me emprestar um dinheiro para comer alguma coisa na cantina? Por favor. Pronto, vamos lá. Ok. O que é isso? Uou! Ou não! É a equipe de futebol. O capitão parece irritado. Caramba, velho. Ei! Alguém roubou algo do meu armário. Agora todos vocês vão pagar por isso. Será que é agora que a gente vai usar o bastão, velho? Talvez. Talvez pode ser agora. É agora. Ai, são muitos! Cuidado, senhora! Toma, toma, toma! Ah! Meu Deus! Cuidado, moço! Cuidado! Cuidado! Eu vou morrer, velho. Ai! Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Minha saúde mental está muito baixa. Ah! Pula! Pula! Mano, olha a situação da minha vida. Mano, eu vou deixar ela matar, velho. Eu só vou correr. Mata aí, senhora. Eu estou sem vida. Oh! Ele jogou bola para mim, velho. É como se os caras do futebol americano tivessem que vim perto de mim. Matei mais um. Matei mais um. Mano, minha saúde mental está muito baixa. Um tapa que eu levar, eu caio, velho. Vamos lá, senhora. Eu conto com você. Vai, vai. Pronto, eu falto o boss. Pulou. Calma. Pulou. Calma. Pulou. Calma. Ah! Não! Ah, mano. Você falhou. Então, pessoal, esse é o vídeo do Monstro da Escola. Espero que vocês tenham gostado desse novo jogo de terror no Roblox. Muito legal, muito insano. Talvez seja um novo game, insano, com novos personagens, novas ideias e novas histórias. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o cachorro do vídeo, comenta o cachorro do jogo. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias, meio-dia. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri